Olá! Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje, num dia diferente, numa sexta-feira, às 20h30, porque essas lives acontecem sempre às terças e quintas, mas como ontem não foi possível ter a live, tive um compromisso bem no horário da nossa live, então eu mandei aquele comunicado informando o pessoal da lista de e-mail, informando o pessoal do WhatsApp que a live tinha sido transferida para hoje. E hoje nós vamos analisar um comercial gringo, nós vamos aprender com material autêntico de um produto, Mega Master Blaster conhecido, famoso, que é a Coca-Cola. E eu quero ver quem é que está aí e me digam quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a professora Renata Valim, professora de inglês, E essas lives são, assim, para quem quer aprender inglês de verdade. Não é, assim, não é diquinha de inglês, nós vemos vocabulário, nós vemos pronúncia, nós vemos estruturas da língua inglesa, tiro as dúvidas no final. Então, vamos lá, aprender muito inglês mais uma vez com essa super live. Vamos ver quem é que está por aí. Nós temos aqui o Antônio de Assis Ribeiro, a Evânia Leão, Valéria Moreira, Lília, Dani Schuck, estou aí conhecendo os minhas alunas aqui do curso fechado de inglês, a Tatiana Alves dos Santos, Lúcia Helena, Márcia Maria. Olha, nós temos a Márcia Maria e a Marta Maria. Welcome! Josimar Martins, Gaspar Urbano, Jaelson Torres Amaro, Kleber Santos, Patrícia Santana, Jonas Pereira. Vamos ver, não pulei alguém aí. E, desculpem, que estão subindo aqui, estão subindo as mensagens, eu vou me perdendo aqui nos comentários. Vlad, Diego Almeida Santos, Rivaldo Silva, Vânio Souza, Jéssica Mello, Renato Nash, Carlos Sadala, Vilma Loureiro. Quem é novo por aí, coloca a hashtag new, N-E-W, new, novo, de newcomer, que são as pessoas que estão chegando agora. E quem é follower ali? A Patrícia Santana botou a hashtag follower, que é a minha seguidora. E quem são meus alunos do meu curso de inglês completo? Eu coloco a hashtag student, para saberem aí quem é aluno, quem é seguidor das redes sociais, quem está chegando pela primeira vez numa live. Sejam todos muito bem-vindos e aguentem firme aí até o final. Muito conteúdo, muito interessante, pronúncio vocabulário, sinônimos, antônimos, uma riqueza para aprender vocabulário. O Renato Nasch colocou que ele é novo por aqui, new. Seja bem-vindo, Renato, meu xará. O Diego Almeida Santos, sou seu aluno também. Welcome, Diego. É isso aí, Diego sempre acompanhando. O Josimar também, student. Yes. Olha a Cristina Oliveira, nova por aqui. O Jonas é follower. A Dani e a Jéssica, student. Ok, Gilberto entrou agora. Gilberto da Rocha, da Ujebuquerque. Sejam todos bem-vindos, vamos começar. Olha o Gaspar, follower. Ok, vamos lá, gente. Então, hoje vocês vão ver que Coca-Cola pode fazer mal para a saúde, mas faz muito bem para o inglês, até porque os comerciais deles são super criativos. Aprender com comercial é muito bom porque são materiais curtos e são autênticos, no inglês ali nativo e geralmente muito criativo. Então, nos ajuda aí bastante a aprender e a reter as estruturas, o vocabulário. Comercial de TV também, né? Que costuma, se nós estamos num país de língua estrangeira, costumam ser muito repetitivos porque dão toda hora na televisão. Então, para quem mora no exterior, é muito bom aprender com comerciais. A gente retém muito facilmente de tanto ver o mesmo comercial. Então, vamos lá. Vocês devem saber disso, né? Com relação ao português. Então, aqui nós temos, esse aqui foi o The Lion King, da última live que nós tivemos na terça-feira. Nós analisamos um trailer do The Lion King. Aqui na descrição desse vídeo, vocês acessam ao trailer do The Lion King, caso ainda não tenham visto, e também acessam o comercial da Coca-Cola. Aqui na descrição dessa live. tem todos os links diretamente para o meu site, onde vocês podem assistir ao vídeo e ter acesso a essas transcrições e as traduções linha por linha e baixar gratuitamente o PDF com as transcrições e traduções. É só colocar o e-mail de vocês e vocês recebem lá no e-mail, mas lembrando que tem que procurar na caixa de spam, no lixo eletrônico, na aba promoções, outros importantes, porque ele pode estar em qualquer lugar do seu e-mail. Essa aqui é a extensão desse material do comercial da Coca-Cola, é o que eles vão falar hoje. E é importante frisar, pessoal, que eu não estou ganhando absolutamente nada fazendo esse merchan aqui da Coca-Cola, muito pelo contrário, né? Eu fiz a brincadeira que faz mal para a saúde, mas nada a ver, é tudo brincadeira, né? E aqui é só para a gente aprender em inglês mesmo e ser o único objetivo. Porque esse comercial, ele traz muitas palavras de sentido contrário. Então vocês vão ver que riqueza para aprender aí. Principalmente características, adjetivos, qualidades para as pessoas. E durante o comercial, onde é que entra a criatividade? Para quem ainda não viu, né? Depois tem que assistir até para ver a pronúncia nativa em velocidade natural, em ritmo, em tonação da fala. Ok. Deixa eu ver aqui uns comentários. Eu era de Nunes, follower. Tatiana, follower. Rosa Leme também é follower. A Dilson, Lúcia Helena, Salomão Souza. Here, Salomão, I'm working today. I'm watching here in the Batalhão. Oh, que show. Estava assistindo no Batalhão, trabalhando e acompanhando a live. Isso é querer aprender inglês. E o José Roberto deu um oi. É isso aí. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Como para tudo. Aprender inglês com essas lives aqui, gente. Vocês vão aprender muito inglês. Então, como eu estava dizendo, temos muitas palavras aqui de sentido contrário. E a criatividade desse comercial, que para quem não assistiu, tem que assistir depois, é porque eles vão mostrando os produtos da Coca-Cola, as garrafinhas, ou então as latinhas, conforme o que eles estão dizendo. Então, é tudo ilustrado. Por exemplo, for the fat, for the skinny. For the fat, for the skinny. Para os gordos, para os magricelas. E aí vai mostrando uma garrafa da Coca-Cola bem gordinha, e uma bem magrinha, ou então uma latinha. e ali vai contextualizando e associando a palavra, o som com a pronúncia e também a imagem. Quanto mais recursos nós utilizamos na nossa aprendizagem, melhor auditivo, visual, quanto mais nós utilizamos nos nossos sentidos, facilita a aprendizagem e a memorização. Bom, aqui nós temos a palavra fat, que é gordo. E a gente, na maioria das vezes, já sabe essa palavra. tinha um grupo musical que se chamava Fat Family, quem tem aí mais ou menos a minha idade, um pouco mais, sabe do que eu estou falando, da Fat Family, era um grupo bem famoso, uma família de gordinhos. Mas a palavra fat é um pouco, é um tanto ofensiva. É o mesmo que dizer gordo, chamar alguém de gordo, é ofensivo. Então tem outras palavras melhores para dizer isso, para se referir ou dizer que está acima do peso, ou então que é gordinho, palavras melhores para se referir, que seriam Overweight, Overweight, literalmente, acima do peso. Weight é peso, Over, mais, acima, Overweight. Então é muito melhor dizer que alguém é Overweight ou nós estamos Overweight. Ok? E Chubby, Chubby, é uma palavra que seria o nosso equivalente gordinho. Sabe aqueles bebês que são bem gordinhos, que se costumam chamar de Chubby, ou então uma forma mais delicada e carinhosa para se referir a uma pessoa gordinha, chama Chubby. É o fofinho, 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 fofucho, gordinho. E tem além do Fat, que é ofensivo, também tem o Fetzel. Vocês encontram muito nas tirinhas da Turma da Mônica, que é outra forma ofensiva. Fetzel, gorducho, gorducha, que o Cebolinha, que em inglês se chama Jimmy Five, chama Mônica de Fetzel. Fetzel ou Fetzel. Ok? Já o contrário, gordo, gordinho, fofinho, é Skinny. Skinny, magricela, para alguém muito magro. Sabe quando aquelas modelos que são a pele e os ossos? Isso é Skinny. E tem um modelo de calça que se chama Skinny, que elas são bem justinhas no corpo. Justamente porque ali fica bem justinho e se a pessoa é magrinha, vai mostrar ali bem magrinho mesmo. Tem outras palavras para se referir a magro e que também são, de repente, um não tão magro assim, ou talvez um magro mais bonito, enfim, que são FEN. FEN. Vejam, esse TH, como é que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas acham esses magros de modelos que, ah, parece muito osso, enfim, então, é magro e magro, tudo magro, mas ali tem diferentes níveis de magreza, né? Então, nesse sentido, FEN. Então, nós temos FEN com TH, com som de S com a ponta da língua entre os dentes, faz um S com a língua presa, prende a ponta da língua e sopra. É esse o som, FEN. Ou então, SLAM, SLAM. E esse M no final, os lábios se tocam, a boca fecha. SLAM. Ok? Não é SLIM, é SLAM. Até o som fica diferente quando nós fazemos o som da forma certa, posicionando os lábios corretamente. SLAM. For the tall, for the short. For the tall, for the short. Tall é alto, short é baixo. E essas características, qualquer adjetivo em inglês, não vai para o plural. por isso vocês estão percebendo aqui, gordos, magricelas, altos, baixos, com S no português, mas sem S no inglês. É assim mesmo. For the tall, para os altos. For the short, para os baixos. E nós temos outras palavras, né, para dizer alto e baixo em inglês, mas quando nós nos referimos, por exemplo, ao volume, o volume do vídeo, o volume da televisão, o volume do rádio, que é high. High também é alto, mas nesse exemplo, se referir ao volume, para substantivos abstratos, se costuma utilizar high como alto. e tall e high nós podemos utilizar, né, para dizer uma montanha que é alta, tall ou high, mas muito comum usar high com substantivos mais abstratos e low para dizer baixo com substantivos abstratos, o volume. Nunca vai ser short, vai ser low. Low volume. e short, além de baixo, também significa curto, né, short. Quando se usa no plural, shorts, se refere à roupa, shorts, ao shorts, bermuda. E, por exemplo, skirt é saia, a short skirt, uma saia curta. Então, dependendo do contexto, vocês vão saber se short é baixo ou curto. Eu vejo novamente os opostos aqui. Laugh é rir, cry é chorar. For those that laugh, para aqueles que riem. aqui onde tem esse that poderia ser who, porque quando nós nos referimos a pessoas, esse que pode ser that ou who. For those who laugh, também poderia ser. Quando se refere a coisas, esse that pode ser substituído por which. which. Esses são os livros sobre os quais eu te falei o que eu te falei, então seria which, porque está se retomando ou se referindo aos livros. E who, quando se retoma ou se refere a pessoas. Laugh é rir, dar gargalhada de algo que a gente acha engraçado. Laugh. Veja a pronúncia. A U geralmente em inglês tem som de O, mas aqui é uma exceção. Laugh. No inglês britânico eles já falam mais aberto. Laugh. Laugh. E a diferença entre Laugh e Smile é que Smile é sorrir. Tanto que tem aquela carinha amarela sorrindo e se chama Smile. Smile que é sorrir ou então sorriso. Near-sighted essa é uma palavra bem diferente. Contem aí que palavras vocês estão aprendendo aqui das que já apareceram e se conheciam todos os usos esses sinônimos aqui e antônimos que eu estou apresentando. Near-sighted são aquelas pessoas que só enxergam se for de pertinho. Então, para aqueles que riem para os miopes para aqueles que choram. Tem gente que só consegue enxergar bem de perto porque near em inglês é perto. Near. Sight é vista. A nossa vista. A nossa visão. E aqui o ED está formando a característica. Near-sighted. A pessoa que precisa botar bem de pertinho para enxergar. Mas essa palavra é muito utilizada nos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha, na Inglaterra se costuma dizer short-sighted. Short-sighted. Como eles não pronunciam o R, eles nem diriam short, short-sighted. E o contrário, aquelas pessoas que têm que afastar bastante para enxergar, colocar bem longe para conseguir focar e enxergar, se chama far-sighted. e existem duas grafias, tá? Vocês podem encontrar com hífen ou sem hífen. Essa questão de ter o hífen, às vezes, vocês encontram sem o hífen ou com o hífen. Geralmente, se utiliza as duas grafias. Então, far-sighted é nos Estados Unidos, long-sighted ou long-sighted na Grã-Bretanha. Quando a pessoa afasta para conseguir enxergar. Conheciam essas palavras, esses vocabulários? E vocês? São near-sighted ou far-sighted? Quem aqui tem algum desses problemas de visão? Olha o Luiz Cláudio de Oliveira, comentou. Ótimo! Que beleza, Luiz. Muito obrigada. A Odeni Costa. Eba, I like coke. Eu gosto de coca. Samuel Nóbrega do Evening. Gisélia Campos mandou um oi. A Larissa Mariana Martins perguntou, disse, Hello, teacher. How are you? I'm great. How about you, Larissa? Isso aí. A Lilia respondeu near-sighted. Não conhecia. Olha que legal. Vamos aprendendo com a Coca-Cola. Ok. E é interessante vocês olharem o comercial, né? Para não, além de ouvir a pronúncia, ver a criatividade que eles utilizaram para representar cada uma dessas palavras. O Adilson Amâncio, I am farsighted. Em inglês, não sei se foi falha ali na hora de digitar que não pegou o I, que é eu. Em inglês, não podemos dizer sou, né? Como é que fala quando a pessoa, qual é a tradução de farsighted em português? Eu agora não me recordo quando a pessoa tem esse problema de visão, como se chama em português. Mas em inglês, farsighted. Aí nós temos que dizer I am. Nós não podemos suprimir o I no inglês. A Márcia Maria não conhecia nearsighted. Até porque aí tem miopia e estigmatismo, né? Se não me engano, é esse. São esses os termos em português. isso. Então, for the optimistic, for the pessimistic, para os otimistas, para os pessimistas. Então, aqui nós temos optimistic, otimista, uma pessoa que é positive, é positiva, ou então pessimistic, pessimista, uma pessoa que é negativa, negative. For those who have it all, for those who have nothing, for those who have it all, for those who have nothing. Para aqueles que tem tudo, ou tem isso, tudo, ou tem tudo isso, ou tem tudo, ok? For those who have nothing, para aqueles que não tem nada. Vejam que no inglês não tem o não, para aqueles que, vejam que aqui eles utilizaram o who, que eu comentei anteriormente. Então, vocês sabem que poderia ser for those that have it all, for those that have nothing. Estaria correto. Para quem tem nada, no inglês, não aparece esse não, porque nós não podemos utilizar duas palavras de sentido negativo. No inglês, isso não acontece, até porque nessa palavra nothing, já tem o no aqui embutido na própria palavra. Nothing. Than em inglês significa coisa. Nothing, que seria o no, nenhuma coisa, é nada. Então, se a pessoa tem nada, é o mesmo que ela não tem nada. Poor, pobre, aqueles que não, for those who have it all, na verdade, aqui ficou, vamos dizer que ficou ao contrário, vou inverter. Para aqueles que tem tudo, vamos dizer que são os ricos, rich. E outra palavra para se referir a rico é wealth, wealth. Poor, pobre, então aqui nós temos essas palavras de sentido contrário. For the open, for the players, for the closed. Para os abertos, open. E aqui o contrário, fechados. For the players, para os jogadores. Play, é jogar, também é tocar, um instrumento musical, também é brincar. Quando se refere a um CD, um DVD, é reproduzir. quando nós nos referimos como um substantivo, uma coisa, play, é uma peça teatral, então tem vários usos a palavra. Já a palavra player, se refere a pessoa que joga, então é o jogador e o S por causa do plural, players. Vejam que player é um substantivo, é uma coisa, então por isso vai para o plural e tem o S. quando é uma característica, não tem o S, não vão para o plural. Como as cores, por exemplo, todas as cores são adjetivos. Então, no inglês, as cores nunca vão para o plural. For the families, for the anxious, for the families, para as famílias. Vejam que family em inglês termina com Y. No singular, família, mas no plural nós não temos mais aquele Y. aqui é plural. Por quê? No inglês, as palavras Y, um soante antes de Y, nós substituímos Y por I e acrescentamos ES. Ou tiramos o Y e acrescentamos IES. Ok? Para vocês entenderem. E family é uma palavra, um substantivo, se refere a uma coisa, por isso foi para o plural e está com S. Não é uma característica. Já anxious, é ansiosos ou ansioso. A palavra vai sempre terminar aqui com S. Anxious. Veja para o contrário, calm. Calm. Nós não pronunciamos o L para dizer calmo ou calma. calm. Seguindo, nós temos for kings, for magicians, for kings, para reis, for magicians, para magos ou mágicos, para reis e magos. King é rei, queen é rainha. e magicians, são os magos ou são os mágicos. E nós também temos a palavra magic, magic, que é usado tanto com o sentido de magia ou mágica, a mágica que o mágico faz, ou magia, e como característica também. E o medical como uma característica somente, é uma qualidade. de magical moment, a magical feeling, ok? Médico, magic powers, esses podem ser características, esse aqui é um substantivo, mágica, magia, e esse aqui é a pessoa que faz mágica, the magician, magician. Observem a pronúncia aqui, de, magician, som de x ou ch. for the committed, for castaways, for the rockers, for the committed, ou committed, o t, entre vogais, pode ser pronunciado com som de e ou de t, committed, committed, para os comprometidos, for castaways, para náufragos, castaway, cast, vem de jogar, lançar, atirar, e também é elenco, como nós vimos na live, na última live sobre o Rei Leão, meet the cast, conheça o elenco, e aqui essa palavra já aparece com outro significado, de castaway, away, é longe, é sinônimo de far, que nós vimos agora há pouco, far, é longe, é far-sighted, é quem enxerga de longe, por isso far é longe, near é perto, away também é longe, então, para quem está jogado longe, vamos dizer assim, né, então, essa é a ideia, por isso que são os náufragos, e o rockers, são os roqueiros, for those that go, for those who ride the train, for those, TH com som de Z, com a ponta da língua entre os dentes, for those that go, for those who ride the train, o TH tem som de S ou de Z entre os dentes, e em breve eu vou fazer uma live sobre pronúncia, focando só no TH, trazendo várias palavras em que a pronúncia seja com som de Z, e quando é com som de S, vai ser muito em breve essa live, vou avisar vocês, então, for those that go, for those who ride the train, para aqueles que vão, go é o verbo ir, for those who ride the train, para aqueles que andam de trem, for the well-mannered, for those who suffer, for by the papers, para os educados, well-mannered, uma pessoa educada, que tem boas maneiras, e tem também a palavra polite, polite, uma pessoa polida, educada, e o oposto, vamos colocar assim, versus, unpolite, que é a pessoa, que não é educada, é mal educada, unpolite, for those who suffer, suffer, suffering, for bikers, para ciclistas, for the ones over there, for the ones who work, for the ones over here, for the ones over there, para os de lá, the ones, está se referindo a pessoas, nesse caso, for the ones, para aqueles, é uma forma diferente, para substituir um pouco, for those, for those, for those, então, substituiu for the ones, para as pessoas, para aqueles, over there, para os de lá, there, é lá, e uma outra forma de dizer isso, é over there, para os de lá, para os dali, for the ones who work, para os que trabalham, for the ones over here, para os daqui, então, aqui vocês têm opostos, over there, lá, logo ali, over here, aqui, ou então, daqui, for the romantics, for the romantics, for those who love you, for those who love you or not, aqui nós temos, for the romantics, para os românticos, for those who love you, para aqueles que te amam, para aqueles que amam você, for those who love you not, para os que não te amam, aqui nós poderíamos dizer, for those who don't love you, for those who don't love you, para aqueles que não, como você, para aqueles que não te amam, for those who love you a little, for those who love you a lot, for those who love you a little, for those who love you a lot, para aqueles que te amam um pouco, a little, for those who love you a lot, para aqueles que te amam muito, para aqueles que amam você muito. Em breve também, agora nesse mês de junho, vou fazer uma live falando sobre como usar as palavras muito e pouco em inglês, porque tem várias palavras para dizer muito, nós temos very, nós temos much, nós temos lot, ou então a lot, tem many, tem little para dizer pouco, tem few para dizer pouco, então quando usar cada um desses, vai ser bem legal, e essa foi uma sugestão de um dos meus seguidores, e aí nós vamos trabalhar essa questão. Depois eu vejo aqui que foi o nome da pessoa que sugeriu esse tema. For the tanned, for nudists. For the tanned, for nudists. Nós temos tanned, que é bronzear, tanned, que é bronzeado, bronzeado do sol, e tanned também é aquela cor amarelo queimado, nós chamamos de amarelo queimado, e para eles é tanned. For nudists. Para os nudistas. Nudist, aqui ficou em português. Nudist é uma palavra muito utilizada nos Estados Unidos. Aqui ele botou tudo no português. Naturist. Na Grã-Bretanha, na Inglaterra, eles chamam naturist. Naturist, para se referir aos nudistas, nos Estados Unidos, nudist. Ten, esse ten aqui de bronzeado, tem a mesma pronúncia de ten, que é o número. Ten, ten. For the superstitious, for the originals. For the superstitious, for the originals. Para os supersticiosos, para os originais. For jugglers, for the calculating, for the bald, for sportsmen. Para os malabaristas, para os calculadores, para os carecas, para os atletas. Para os atletas. Sportsmen. Homens de esporte. É o atleta. E nós temos outra palavra, que é athlete. Athlete. Com aquele famoso TH, com o som de S, com a língua presa. Athlete. Espera aí, que não pegou bem aqui. Athlete. Bold, é careca, e é uma palavra muito encontrada também, na turminha da Mônica, porque o Cascão, e os demais da turminha, estão sempre chamando, o Cebolinha, o Jimmy Five, de bold. E ele, por sua vez, chama a Mônica, de fatso. É o bucktooth, que é dentuça. E por sua vez, eles chamam o smudge, que é o Cascão, de stink. Que é fedorento. Então, várias palavrinhas aí, características. For those who read. For those who read. For those who write. Para aqueles que leem. Para aqueles que escrevem. For astronauts, for twins. For astronauts, for twins. Para astronautas, para gêmeos. Twins. The twin towers. As torres gêmeas. Twin towers. For the different, for clowns. For the different. Para os diferentes. For clowns. Para palhaços. For those who live alone. For those who live together. For those who live alone. For those who live together. Para aqueles que moram sozinhos. Para aqueles que vivem juntos. Live é morar ou viver. Então, aqui eu coloquei moram, aqui eu coloquei vivem. Live. Atenção à pronúncia. Live. Live. Não é live. Live é uma transmissão ao vivo como essa. A live streaming. Que se chama em inglês. E aqui, também não é live. Não é o nosso i. Live. É live. Live. Com os lábios e a boca bem relaxada. Together. Juntos. TH com som de Z. Together. For the undecided. For kissers. For the undecided. For kissers. Para os indecisos. Ou para os enrolados. Para os beijoqueiros. Kiss. É beijo ou beijar. Kisser. É aquele que beija. Então, os beijoqueiros. For the first. For the last. Novamente os opostos aqui. First. Primeiro. Ou primeiros. Last. Último. Ou últimos. Last. Como uma ação. Significa durar. Durar. Quanto tempo dura a viagem? Quanto tempo dura o filme? Então, last. É tanto o último quanto durar. For men. For the cautious. For her. For men. For the cautious. For her. Para homens. Para os precavidos. Para ela. Men. Com apenas um a. É o singular. Homem. Men. Com e. É plural. É homens. E na pronúncia. A diferença é sutil. Men. Mais aberto. Men. Men. Um pouco mais fechado. Mais comedido. Men. É plural. Men. For musicians. For the transparent. Para músicos. Para os transparentes. Musicians. C. Como na palavra magicians. Som de CH. Para os fortes. Para os que se destacam. Vejam que esse Excel vem de Excellent. Ou então de Excellence. De algo com excelência. Então para os que se destacam. Pela qualidade. Pela excelência. Para os que participam. E aqui nós temos Strong. Que é forte. E o contrário é Weak. Weak. É fraco. E tem a mesma pronúncia. Weak. Fraco. Tem a mesma pronúncia de Weak. Que é semana. Mesma pronúncia. Sem pronúncia. A Márcia Maria disse que não conhecia o Excel. O nome daquele programa. O Gaspar Urbano perguntou. Her não é ele? Não. Aqui her é feminino. O masculino, o oposto de her é him. Ou então, dependendo do contexto, em outro contexto vai ser his. His, dele. Her, dela. Him, for him, nesse caso seria para ele. For her, para ela. O Weak disse, thanks teacher, I am improving my vocabulary. Great Weak, I am really glad to know that. Neiva Oliveira, good evening. Hello, Neiva. Meire Angela Silva dos Santos. Quando podemos identificar que pode ser usado which? Quando estiver retomando algo, um objeto, alguma coisa, e não pessoas. A Dani Schuch, amo suas aulas. Estou aprendendo muito. Cada dia mais viciada em aprender inglês. Obrigada, teacher. You're welcome, Dani. A Dani é exemplar, né? A Dani é minha aluna da turma 9. Sempre motivando os colegas. E lá da Miu. É isso aí, Dani. Congratulations. Patrícia Cristiana, Vitor de Oliveira. Hi, dear teacher. Patrícia da turma 2. Olha que legal. Welcome, Patrícia. Ok, então, vamos lá. Vamos seguindo adiante. Nós estávamos aqui, no weak. Same pronunciation. Mesma pronúncia. Weak. For the ones who add. For the ones who won't be silent. For the ones who add. For the ones who won't be silent. Para os que agregam, adicionam. Add vem de adicionar. Agregar. For the ones who won't be silent. Para os que não ficarão calados. Não ficarão em silêncio. Be é ser ou estar. Em muitos casos, ele tem para nós o sentido de ficar. E esse won't é o futuro negativo. Won't significa will not. Ele é a abreviação. A contração de will not. Em termos de pronúncia, qual é a diferença? Desse won't versus o verbo querer. Qual é a pronúncia? Pronunciation. Essa contração aí do futuro negativo é um pouco mais fechada. Won't. Won't. E aqui nós temos mais aberto. Won't. Won't. Percebem? Won't. Por causa do o fica mais fechado. Won't. Aqui um pouco mais aberto. Won't. Won't. For us. For everyone. For us. Para nós. For everyone. Para todos. E everyone. É o mesmo que everybody. Everybody. Everyone. Everybody. Todos. Todo mundo. All. Também é todos. Mas também é tudo. Então, várias palavrinhas aí. E é isso. Chegamos ao final. E ele termina concluindo que a Coca-Cola é para todo mundo. For us. For everyone. Então, aqui nós temos muito vocabulário. Questões de palavras parecidas, diferentes, pronúncia. Quero saber se vocês gostaram dessa live. Se acharam interessante trabalhar com o comercial da Coca-Cola. Se acham legal esse tipo de conteúdo. E se assistiram antes. Se vocês conseguiram assistir o comercial que eu enviei por e-mail. Eu enviei pelo WhatsApp. Gostaram, pessoal? A Márcia Maria. Sua pronúncia é linda. Thank you, Márcia. Milton José. Boa noite. Em qual situação devo colocar o to? São zilhões aí de situações de to. Aos poucos eu posso ir abordando, né? Os usos de to. Porque realmente tem aí muitos, muitos usos. Recentemente, inclusive, fiz uma aula para os meus alunos falando sobre o 42. É gigantesco. Então, aos poucos eu vou trazendo essa questão aqui no canal também. Jonas Pereira. Great class. Thank you. A Patrícia Santana. I loved it. A Márcia Maria. I loved it. O Antônio de Assis Ribeiro. It was so good. O Denis. Very nice. I loved it, Nunes. Gostamos muito, teacher. God bless you every time. Thank you. Que legal, pessoal. Vocês aqui. We are falling in love, teacher. A Meire Angela Silva dos Santos. Amei. Jonas Pereira. Great class. Lúcia Helena. Adorei a aula. Obrigada. De nada, Lúcia. Chris Fashion. Chris Fashion 77. Adorei. O Adilson Amâncio. How nice. Sara Teixeira. Sarinha. Obrigada, menina maravilhosa. Boa noite. Boa noite, Sara. Rosa Leme. Wonderful. Patrícia Santana. You are wonderful. Thank you ever so much. Meire Angela Silva dos Santos. Ótima pergunta. O Tu. Onde empregar o Tu? É, Clodi. Tem milhões de situações do Tu, né? Como para ou simplesmente como infinitivo. Então, eu vou preparar aí alguns exemplos bem legais, né? Em muitos filmes, séries e exemplos do dia a dia para ilustrar esse uso do Tu. Por hora, eu digo assim, cada vez que vocês encontrarem uma frase como o Tu, anotem, coloquem atenção da forma como ela for utilizada em cada frase que vocês encontrarem, que naturalmente aos poucos vocês vão pegando o uso do Tu. A mesma coisa como o For, né? For e Tu causa muita confusão no brasileiro quando usar Tu, quando usar For, porque ambos podem ser traduzidos como Para, embora For também seja traduzido como Por, né? Então, tem aí várias situações. Minha principal dica para aprenderem Tu e For é atenção quando encontrarem essa palavra, foquem na frase, foquem na estrutura como um todo, anotem, coloquem no Anki, né? Repitam bastante, estudem bastante, revisem bastante essas frases, que aí vocês vão pegando o uso de Tu e For, já que são tantos e tem que aprender aos poucos à medida que for aparecendo. Michael Wagner, thank you for all, teacher. Great classes, disse a Van Souza. Ok. Olha o Ewer de Nunes, quero falar tão bem quanto você algum dia. Que maravilha, você vê que eu sou uma inspiração e vai conseguir sim. E como o meu, eu tinha um professor que era um padre, e ele sempre dizia assim, ó, superar o mestre, você pode falar tão bem quanto eu, até melhor, supere o mestre. Ok, guys. Meio de Angela, muito bom. Thanks for coming. Vocês estão de parabéns de estarem aqui numa sexta-feira à noite até agora aqui comigo. And see you next time. A nossa próxima live vai ser na terça-feira, dia 11, véspera do Dia dos Namorados, em que nós vamos aprender inglês com o filme, com a música Pretty Woman. Pretty Woman, uma linda mulher. Gostam desse filme? Vão acompanhar a live. E se vocês gostaram dessa live, curtam. Se vocês ainda não são inscritos no canal, ou ainda não ativaram as notificações no sininho, não deixem de fazer isso, para receber sempre a notificação das lives. Thank you once more. Obrigada mais uma vez. And see you next week. Good night. Bye. Tchau. 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 Tchau.